Fala família abençoada, vocês estão bem-vindos a mais um vídeo aqui de SnowRunner no nosso canal Hoje estamos aqui depois de um tempinho sem aparecer aqui no mundo do off-road, né galerinha? Estamos aqui de volta e hoje estou aqui para começar um novo desafio pessoal no mapa de Amur Chegamos então no tão temido Amur Estou hoje aqui com a Ford F750, F-150, não me lembro galera Top zero, olha que fordona bruta, mano Já vamos falar um pouco aí da situação do SnowRunner Galera, eu já não gostei muito aí do fato que já tem um mundaréu de neve Hoje a gente vai fazer a exploração do mapa aqui, eu já vi que tem uma torre bem pertinho aqui E primeira parte aqui que eu vejo galera, que a gente já começa com uma torre aqui por perto, tá? A F750 que está equipadíssima, está com gasolina, com diesel, com pneus, reservas, peças de reposição para casa a gente ficar presa em algum canto aí Acho que ela vai dar conta do recado galera E para falar bem a verdade família, primeira vez aí que eu estou jogando aí com essa Ford Zona aí Eu não vou cortar por ali não, vou cortar, vou vir reto aqui na estrada Já vi que tem rio congelado, né? É uma coisa que não é muito boa, né? Esse rio congelado tem que tomar cuidado Tomei enferrujado galera, no SnowRunner fiquei um tempinho sem aparecer aqui Não quer dizer que eu deixei de jogar o SnowRunner, né? E trazer conteúdo aqui para vocês Mas estamos aqui na Lido, começamos agora aqui essa jornada Nesse mundão aqui do Off-Road Não vai ser fácil galera, porque eu já fiquei um tempinho aí sem pegar aqui no Snow E agora a gente já vai começar com neve, né? E eu particularmente não sou muito fã da neve Mas temos que passar por esse desafio aí, hein? Ah, eu tenho um pavor de rios congelado Ah, mas não é bem todo o rio congelado, né? Isso é pior ainda Esse é o temido Amur, pessoal Amur aí Foi muito falado aí entre a galera aí que É um dos mapinhas aí terrível Já é ruim por causa da neve, né? Já não curto muito a neve Então daí acaba Piorando um pouco mais ainda a situação Deixa eu ver como é que eu vou fazer para chegar ali naquela torre Aqui, garotinho Acho que eu vou passar por aqui e por aqui Mas é aquele negócio, né galera? É até a gente pegar o jeito aí da coisa de novo A gente volta Será que é aqui que eu tenho que subir? Vou estar a fordona aqui para chorar então, hein? E se não for eu que for chorar, né? Vamos ver se com o guincho ali ele ajuda Ó, nem precisei ir pelo lado de lá Nossa, a Amur parece ser muito grande, galera Também, hein? Vamos dar uma olhada aqui Nossa, mano Neve, gelo e água Eita, não vai ser uma coisa muito bacana não, hein? Nossa, senhora, meu Deus do céu Cheio de ponte bloqueada e coiseraíada Uh, vou ter muito trabalho aqui, hein? Vou vir para cá Cara, é imenso o negócio aqui, hein? Acho que eu vou cortar aqui por esse cantinho Subimos aqui Viemos aqui Ali a ponte está bloqueada Eu vou ter que engembrar Para nós descer por aqui, ó Cortar um caminhozinho aí Vai ser um trajeto Horrível de ruim Vamos lá, galera Está amanhecendo o dia aqui, então Vamos começar aqui A nossa exploratoriedade Galera, como vocês viram aí no No canal A gente trouxe um pouco mais de informação Sobre O Expedition A Moody Runner Game, né? A gente Estou muito contente Espero que a galera também Esteja pelo fato de que Já foi anunciada aí a data de lançamento A gente já tem aí no canal Trouxe um vídeo aí Falando da data especial Que já está confirmado Valores, né? Agora uma coisa, pessoal Que eu fiquei absurdamente Que eu não tinha visto antes Na Steam ali No vídeo eu mostrei para vocês Que a versão top de linha A versão base 139 A versão A mais foda ali A premium ali Vamos dizer assim É Deixa as luzes ligadas Ô Luizé, hein? Está custando aí 239 Na Steam Para PC, tá, galera? Hoje a gente joga aqui O SnowRunner No PS4, tá? Mas Reforçando vocês aí Que o Expedition A Moody Runner Game Eu vou estar trazendo aí Na versão PC, tá, galera? Não porque Eu acredito que eu vou conseguir Entregar Uma melhor qualidade gráfica, né? Para vocês aí E O preço É muito mais acessível, né, família? Muito mais acessível Então no dia Janeiro e Fevereiro Então no dia 5 de março Está, né? Anotada aí A data de lançamento Do Expedition A Moody Runner Game E se você gosta Desse tipo de game, galera De off-road De simulação Enfim Dos jogos que nós trazemos Aqui no canal Já deixa aí O convite para vocês Se inscreverem Para não perder A nossa estreia Então Da nossa gameplay De Expedition A Moody Runner Game Aqui no nosso canal A gente vai começar Uma série Desse novo jogo Vai ser muito bacana, né? Ele é sucessor Do SnowRunner Desse jogo Que a gente está jogando E eu acho que vai Vai ser muito bom Muito bacana A experiência Vai ser muito boa, cara Vou tentar sair Olha Eu não me lembrava Que Que a neve Era tão Tão bagaceira Galera Olha Também Eu não estou passando Em estrada Eu estou passando Só por fora Fordona Aqui Vai ter que dar conta É muito ruim A gente começar Num Num mapa novo Porque a gente Fica totalmente perdido A gente não sabe Para onde ir Se vai dar certo Ou não A gente fica bem Perdidão A respeito Que vai fazer Pessoal E eu estava Vendo Galera Que deixaram Nos comentários Até esqueci Do nome Do colega Que deixou Nos comentários Para mim Que na Playstation Na PSN A versão top De linha Premium Edition A versão mais completa Expedition A Moody Runner Game Vai sair 400 reais Galera 399 reais Cara Eu fiquei Não sei galera Não sei mesmo Olha Mas Cara É É muito dinheiro Muito dinheiro Num jogo Na verdade 200 reais Já é muito Né Eu estava falando Em questão Que o jogo A versão completa Vai sair 200 e poucos reais 229 230 Ainda assim Já acho caro Olha A nevaiada Cara Não sei Se nós vamos Ficar Preso Ó Até nós Sair ali Ó Vamos Amigona Patina Não Vou sair Daqui Por que Aí Ali Qualquer coisa Tem um Poste Ali Ó Show de bola Ó Meu Deus Não tem jeito Galera Tem que ir na manha Mesmo Vou aqui Meio na beiradinha Ó Aqui Tá parecendo Mais seguro É só neve Cara Só neve Eu não sei Porque a gente tem Quatro regiões Aqui em Amur Né Não me lembro O nome dessa Daqui agora Acredita A gente veio Pra cá E não me lembro O nome Dessa Mas A gente tem Quatro regiões Então nós vamos Passar um bom Tempo Aqui em Amur Pelo jeito A gente vai Passar um pouco De raiva Também Peguemos No poste Eu ia cortar Um caminho Por aqui Agora só Não me lembro Pra onde Espero Já não fazer Cagada No No início Já Da exploração Esqueci De botar Os pneus Com correntes Não me lembro Deixa eu Agora eu vou ter que Fazer um Tchan Aqui na Vou ter que Fazer uma Uma jogada Aqui galera Mas eu acho Que é por aqui O caminho Mesmo Show de bola Nossa Mas Diferente De Diferente De Amur De E o Com Que tem Neve E Barro Galera Aqui é Só Nevão Mesmo Tentar Ai galera Agora que eu Estou reparando Aqui Que bosta Minha A minha Eita Mano Só Bagaceira Aqui Além Além da Ponte Caída Nós Temos Ainda Uma Árvore Caída Aqui No Meio Só Para Ajudar Galera Agora Que eu Reparei Não Sei O que Está Acontecendo A minha Webcam Tá Travando A imagem Espero Que o Áudio Não Esteja Bugado E Não Esteja Travado Para Vocês Mas Eu Já Reparei Eu Comecei A gravar Duas Gameplay E Parei Porque Ela Travava Não Sei O que Está Acontecendo Galera Vou Ter Que Dar Uma Uma Revisada Nela E Ver E Ver O que Está Se Sucedendo Aí Vou Pedir Já Desculpa Para Vocês Aí Para Pelo Acontecido E Já Depois Dessa Gameplay Vou Tentar Ver O que Está Acontecendo Na Verdade O Meu O 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 Tem Uma Raiva Por Caso Diz Toda Vez Que Atualiza Essa Imundiça Desse OBS Studio Desconfigura Alguma Coisa Galera Eu Tenho Que Estar Sempre Configurando Novamente E Vendo O que É Que Missão For Dona Velha Tá Fazendo Um Rastro De Barro Essa Tem Diesel Galera Tem Bastante Diesel Aqui Pra Não Faltar Nessas Missões Assim Ali Galerinha Ó Caramba Achei Que dava Mais Que dava Mais Um Aqui Eita Ó O Gaio Entrou Dentro Da Da Caminhonete Sai Aqui Pro Ladinho Aê Garotinha E Galera Do céu Não vai ser Qualquer Caminhão Não Que vai passar Por essas Estradas Aí E outra Coisa Pessoal Pelo Que eu Vi Aqui Nesse Primeiro Região Do Amor É Só Só Neve Mesmo Só Neve Vamos Dar Mais Uma Explorada Aqui Olha Isso E Pelo Jeito Vai Nevar O Dia No Tipo Não Vai Parar De Cair Neve É só Três Torres É Nós pegamos Uma Ali Ah Não Tem mais Uma Aqui Ó Eu Acho Que eu Já Vou Pegar Ela Aqui Ó Vamos Passar Aqui E Agora Eu Vou Ir Por Siderúrgica Ligas De Metal Agora Eu Vou Ir Pela Estrada Pra Nós Ir Mais Tranquilo Troca De Favores Acho Que eu Vou Pegando A Rodovia Principal Mesmo Ó Chegando Aqui A 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 Acho Que a Gente Sobe Tranquilo Ali Bora Família Bora Lá Pra Terceira Torre Acho Que Esse Caminho Aqui Vai Ser Mais Tranquilão Foda Braba Demais Olha Nossa E é Tão Tudo Branco Galera Olha Sei lá Eu Olhando Esse Novo SnowRunner Expedition Amude Runner Game Eu Confesso Pra Vocês Que Eu Curti Os Cenários Galera Bastante Apesar De Ter Neve Coisa Mas Eu Curti Muito A Parte Desértica Né Parte De Deserto Clima Semi Áridos Né Florestal Eu Particularmente Adoro Mano Acho Muito Muito Bonito Mesmo Meu Deus Galera Eu Quero Só Ver Agora Sim A Estrada Não Precisa Ser Só Neve Né Acredito Nós Vamos Vai Fluir Bem A Coisa Aqui Lugar A Árvore Isso Aqui Vai Ser Vai Ser Pista Pra Caminhões Pesados Passar Aqui Ó Barroso Véio Só Na base Do guincho Aqui Ó É Ainda Querendo Não Não Nós Estamos Indo Mais Rápido Que Se Fosse Pela Por Dentro Da E Tá Lá As Queira Tomara Que Não Seja Muito Cabuloso Pra Nós Chegar Nessa Torre Essas Estradas Que Pula Assim Temos Que Se Ligar Com Carga Alta Vou Pegar Só Porque Já Passamos Por Aqui Quando Sempre Tem Essa Mania Chata Aí Agora Lá Na Frente Tem Que Me Ligar Agora Ficou Bonita Paisagem Uma Abridão Nossa Acho Que Tinha Que Ter Botado Uma Outra Cor Aqui Na Fordona Pra Contrastar Com Esse Branco Da Neve Aqui E Trank Pula Nossa Pessoal Agora Até Eu Pegar O Ritmo Dos Neurones De Novo Vocês Vão Ter Que Ter Uma Paciência Comigo Aí Que Pena Mano Tô Putaço Com Com Que A Web Can Tá Fazendo Galera Vou Ter Que Investigar Mais Afundo Aí Barbaridade É Essa Que Tá Acontecendo Ali Na Frente Eu Vou Ter Que Pegar Um Desvio Ai O Não É Congelado Não Vamos Ver Vamos Ver O Que Que É Que Quer Que Nos Aguarda Aqui No Tal Do Amor Né Neve Pra Dar E Vender Galera Olha Eu Não Vou Pisar Muito No Acelerador Não Ela Não Patinar Tanto Meu Deus Onde É Que Nós Estamos Se Enfiando Acho Que A gente Já Está Chegando Na Terceira Torre Até Que Para Desbloquear Essas Torres Até Que Não Foi Difícil Não Até Que Está Sendo De Boas Terreninho Bom Bom Cacete Olha Saímo Meu Meu Jesus Neve 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 Olha Opa Ali Tem Uma Estradinha Capaz Que Eu Ia Passar Dentro Desse Rio Que Combinação Perfeita Lama E Neve Né Água Congelada Lasqueira E E E Aqui a bicha velha é pesada Derrubando Ah, é que o Barroso ali É cruel mesmo Hum, agora sim Subir aquele Partindo então Para a terceira torre Olha, até que eu não posso Me queixar muito não, família Esse negócio aqui da Das torres, porque Confesso para vocês que a gente chegou até É por aqui mesmo? Tá ali a torre, galerinha Chegar aqui no espaço Marcado Show de bola, ó E dele Objetivo, nossa mano Olha aí o O bridão aqui, ó Agora eu tenho que dar um jeito de sair daqui Acho que eu vou seguir aqui para as montanhas Justamente Eu venho aqui Isso é um campo de Vou tentar sair aqui Egide de norte Caramba Será que eu consigo Passar por aqui Aqui está parecendo Um único dos Mais um tradietinho Aqui Eita peste Pau na máquina Vamos lá Partiu Vamos a última A última torre Então, hein, galera Nossa É muito mato Muita floresta Muita neve Dar uma volta Aqui Vamos pegar por aqui, né Ai, meu medo É de ser muito íngreme E a gente Capotar Meu pai Só no snow mesmo, hein Cara, ó Eu consegui fazer um Um L ali Vamos seguir com Com o programado Aqui, ó Vou pegar aqui Segura, Piel Segura, Piel Cara do céu Que nojo Disso aqui, mano Ah, vou vir aqui Pela beirada Pela beirada Aí, ó Vai ajudar Ainda é concreto Ah, menos mal Acho que o primeiro desafio A gente passou, hein Opa Ah, tá É ali Ali na estrada Ali Vou inventar modão Não de Ficar cortando O caminho Mas, olha Vou falar pra vocês Eu acho que vai ser Uma coisa que eu vou ter Que ir com calma Devagar Na manha Pra gente não ter Que tá repetindo Missão Coisa que eu acho Que Eita Não vi Que Pegadinha do malandro Né O que é isso? É uma É uma lama É um Dá uma ajudinha aí Ah, é um rio Congelado Ah, e agora aqui Sem corrente Pra subir Ah, e quais que não foi Rapaziada Dóia a biboca Que nós Fomos Fomos se meter Mas acho que vamos concluir Nossa exploração Aqui, ó Odeio Predas Odeio Predas E neve Neve e predas Junto Aí ferrou Com tudo Aí ficou Propício Ó A gente se estressar Ah, vai dar uma amassadinha Uma esfoladinha Na Na fordona Aí, mas Fazer o que? Posso fazer muita coisa Não, hein? Olha aí Uma cocinha De De lama Já segurou Nós Olha, família Aparentemente Assim Falando pra vocês Do modo geral Pra chegar Nas torres Apesar de que Ela é uma Categoria Né? De classe E off-road Veículo Batedor Eu diria que Fomos bem O negócio É passar Com as cargas E os caminhões Aí vai ser Cruel O negócio Olha isso Vai ser um lugar Que vamos Se estressar Um pouquinho Acho que Eu vou cortar Por aqui Vamos passar Por cima Das fredas Que é melhor Gente Não acredito Que nós Estamos Será que Estamos Chegando Olha isso Aí Não anda Pois bem Galerinha No próximo Víde Aí Eu vou Tentar Ajustar A nossa Webcam Pra que Isso aí Não volte A acontecer Puxando Nas árvores Aqui Uma vai ter Que Ali O cara Tem que Desmatar Metade Do mato Pra conseguir Conseguir Sair Pegar Numa árvore Boa Daí Sim Né Galera Tudo Aquele Trecho E não Vai ficar Empacado Logo Aqui Dá pra ver Que aqui É um Dos piores Lugares Pra A gente Se passar Aí Com Eu não Sei Por que Dá pra Nós Botar Os Guincho Na Na Árvore Nenhuma Não E detalhe Olha lá Agora Que foi Pegar Galera Vamos Tentar Pegar Numa Outra Árvore Boa Que bom É que A estrada Já Tá Logo Ali Isso Garoticha Foi Amigão Nossa É um Rastro De lama Terra Braba Que tá Louco Aê Meu Querido Pau Na Máquina Ali Já Avistei A torreta Só Que Está Bloqueita Então A gente Vai Voltar Aqui E Vamos Atravessar Aqui Aqui E Cheguemos Na Vamos ver Como é Que vai Ser O Riozinho Ali Isso Que a gente Tem Bloqueio Diferencial E AWD Apesar Que Sem AWD Aqui Nem adianta Querer Perder Tempo Ah Não Riozinho Até Que É De Boa Suavão Sonário Bonito Vamos Encarar Aqui Umas Predas Tá lá Família Ó Uh Finalzinho De Dia Mapa 100% Descoberto Galera Cheio De Pontes E Acessos Bloqueados Com Certeza Vou Ter Que Começar Por Esses Acessos Bloqueados Essas Pontes Essas Passagens Bloqueadas Aí Pra A gente Conseguir Dar Continuidade Olha Aqui Essa Aqui Tem Duas Cara Uma Aqui Outra Aqui Outra Aqui Não Vai Ter Correr Atrás Pra Desbloquear Essas Passagens Muito Bem Galera Muito Obrigado Por Acompanhar No Vídeo De Hoje Mais Uma Vez Peço Desculpa Pra Vocês Pela Minha Webcam Mas No Próximo Gameplay A gente Já Vai Ter Ajustado Isso Daí Beleza Muito Obrigado Fiquem Com Deus Vem Com E Até A Próxima Fui Vídeo